Olá, vocês estão gravando aqui, ó Aqui, ó De novo Então vamos lá Legal, então vamos lá Fala galera Galera do YouTube, Aninha, isso ficou legal Vai Aninha, por favor Vai Aninha, um, dois, três Vai Aninha, vai Vai Aninha, vai Que você Aninha? Eu quero fazer, eu quero gravar você E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto